Olá família, hoje temos a carta da torre, maravilhosa carta da torre e não é tão maravilhosa assim não e nós também temos aqui a outra carta da torre, que não é nada maravilhosa, não gostamos da carta da torre não gosto quando ela cai, essa é a carta da torre do baralho cigano, essa é a carta da torre do tarô baralho cigano, tarô, baralho cigano, tarô, qual que é a diferença entre uma e a outra, eu adorei esse efeito aqui, ficar rodando a torre do baralho cigano, ela está em pé, aqui ela está sendo destruída, aqui ela significa isolamento e solidão você tem que imaginar que a pessoa está aqui em cima presa, tipo a Fiona, presa na torre mais alta do castelo mais alto a pessoa está em solidão, essa carta ela expressa solidão, já a carta do baralho cigano, do tarô, ela representa destruição é a torre sendo destruída, eu acho que elas se complementam, que essa torre vai ser destruída aqui mas é só um machismo, não é só um palpite mesmo, porque aqui a pessoa está na solidão, mas na solidão da ilusão aqui ela ainda está na solidão, e aqui é destruído para que a pessoa volte, volte para a realidade ela sai do topo da torre e é jogada para a realidade, mas para não confundir com a cabeça de ninguém carta da torre, solidão, ela é uma carta negativa, então eu pergunto se é sim ou não ela é um não, essa é a carta da torre, solidão, torre, solidão tchau 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 tchau